Toda pessoa tem defeito, toda pessoa tem erro, toda pessoa pisa na bola, toda pessoa tem ponto fraco, mas toda pessoa tem forças, toda pessoa tem virtudes, toda pessoa tem seu valor próprio. E para te ajudar, você precisa olhar para esses pontos, você precisa olhar para o que você é boa, para o que você é bom, você precisa se valorizar e não só pegar o chicote e ficar ali se cobrando, mostrando tudo o que você faz que não é bom, você entendeu? Porque daí é óbvio que você não vai ter vontade de viver nenhuma, tá bom? Então essa é uma coisa para fazer. Inclusive, já quero aproveitar essa pergunta e entrar nas dicas. Primeira dica para você elevar a sua autoestima aqui é pare de olhar só para o que não é bom em você. É sim para você olhar para os seus defeitos, é sim para você olhar para aquilo que você precisa desenvolver, para aquilo que você precisa melhorar, mas você precisa olhar para as suas forças, olhar para as suas qualidades e se enxergar. Tem uma aula dentro do Minha Melhor Versão, que eu faço um exercício prático para te ajudar a descobrir quais são suas forças. Porque tem pessoas que você pergunta assim, ah, quais são suas forças? Conta para mim suas qualidades. Sai nada, tá? Ou sai três forças e vinte defeitos, aí não dá certo. Então assim, esse é um dos pontos que você precisa fazer para ter a sua autoestima elevada, para mudar o nível da sua autoestima. Inclusive o segundo ponto que você precisa fazer, e eu já falei sobre ele várias vezes aqui no canal, e eu confesso para você que quando eu percebo que eu estou meio borocochou, meio desanimada, eu falo, peraí, o que está acontecendo que eu estou assim? Porque sim, eu sou como você, eu também tenho as mesmas emoções, eu também passo pelos desafios, mas eu aplico a psicologia na minha vida e eu mudo tudo isso muito mais rápido. Aí eu começo a perceber e eu falo assim, puxa vida, eu me comparei. Ah, então vamos supor que eu estava lá olhando as redes sociais, e aí eu vi a rede social da Gisele Carvalho, maravilhosa, que está aqui junto, da Lucivânia, da Bia, que inclusive deixou o comentário agora há pouco, e eu começo a me comparar com elas. Então, dica número um, pare de focar só nos seus defeitos. Dica número dois, olhe para as suas forças. Dica número três, quando você estiver pensando em si, quando você estiver falando com você mesmo, não se compare ao outro, se compare a si. É igual essa frase que está aqui do meu ladinho, né? Aqui do ladinho da placa do YouTube. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Puxa vida, hoje eu estou melhor do que ontem, estou no caminho. Agora, se eu me comparar a Bia, já era. Espera aí. Deixa aí, hashtag saúde, Gigi. Deixa aí, hashtag saúde. Obrigada, família. Gigi, é normal ter boa autoestima? É normal? Aliás, ter boa autoestima é o normal. Agora, infelizmente, é comum, é frequente as pessoas estarem com a autoestima baixa? É frequente. Esse é o normal, na realidade, né, Gigi? Eu penso que muitas vezes a gente confunde o normal com o cotidiano, com o que acontece. Normal é uma coisa, comum é outra, tá? O normal é ter autoestima elevada, o normal é você saber se conhecer, saber das suas virtudes, enfim, e os seus pontos de melhoria. O comum é que a gente costuma jogar a responsabilidade em muita gente também. É mais fácil dizer que o outro abaixa a minha estima do que eu dizer assim, por exemplo, eu estou com a minha autoestima baixa. É, esse aqui, já vamos entrar. Então, é uma quarta dica, você assumir a responsabilidade pela sua autoestima. Pode ser que você esteja num relacionamento, que seja abusivo, que a pessoa te coloque pra baixo. Inclusive, eu vi aqui, rapidamente, uma pergunta, eu não vou lembrar de quem foi, falando se abuso sexual interfere na autoestima, abuso sexual, abuso, violência sexual, violência verbal, sim, afeta a autoestima, tá? Mas um ponto que você precisa saber é que, independente disso, você consegue mudar hoje e fortalecer a sua autoestima, começando de dentro pra fora e se blindando emocionalmente. Tá? Família UAU. Então, assim, quarta dica é, assuma a responsabilidade pela sua autoestima. Pode ser que ao longo da sua vida, você tenha sido maltratada, as pessoas tenham usado de você, mas saiba que, hoje, você pode assumir as rédeas e falar, eu conduzo isso daqui, daqui pra frente. Quinta coisa que eu quero falar pra você, quarta, assumir a responsabilidade. Quinta, não fique esperando a aprovação dos outros. Não fique esperando o tempo inteiro o outro te elogiar, o tempo inteiro o outro te engrandecer. Não. E outra, mais um ponto ainda, não espere demais dos outros, espere de você. Eu, 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 assuma a responsabilidade. Sabe, hashtag eu, eu faço acontecer. Um outro ponto que eu vejo também, que assim, ó, destrói a autoestima, é colocar o outro sempre em primeiro lugar. Eu não tô dizendo que você não tem que colocar o outro em primeiro lugar de vez em quando, mas tem momentos que tem que ser você em primeiro lugar. Tá bom?